Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo da TV Saúde Quantum. Para você que está chegando no nosso canal, na TV Saúde Quantum eu respondo uma pergunta sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocura, física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética, enfim, conhecimentos voltados para a autotransformação, empoderamento e autocura e a relação, ter uma relação melhor com você para que você possa obter melhores resultados. Se você tiver uma pergunta, é só você deixar aí nos comentários, quem sabe eu estarei respondendo na próxima edição. E lembre de curtir, antes de começar, curta o nosso vídeo, compartilhe, assine o nosso canal para que você possa estar recebendo semanalmente conteúdos extraordinários. Você pode, inclusive, assistir o conteúdo da semana passada da TV Saúde Quantum que eu falei sobre o medo dos outros, uma pessoa querer saber como é superar o medo dos outros, aquelas pessoas só chegar perto da gente e se apavora. Então, quem sabe você se interesse por esse tema também e depois você busca lá. Vamos então para a pergunta de hoje que é muito interessante também, é a pergunta da Zilda Soares. Ela fala assim, E quando não se tem fé, confiança no futuro? Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Sempre achar que só tem coisas ruins para acontecer. Obrigada. Zilda, querida, isso é, na nossa cultura, uma das coisas mais comuns. É, na verdade, a pessoa tem fé, mas ela tem fé e sentido contrário. Porque, veja bem, a fé é quando a gente tem uma convicção muito forte, uma intenção focada em algo e a gente sente que isso é verdade, isso é possível acontecer. Isso é o que a gente chama de fé. Quando Jesus curava, por exemplo, ele dizia, A sua fé te curou. Ele estava dizendo, Você acredita tanto nisso, que essa realidade, você criou a base para que essa realidade se manifeste. Hoje a gente sabe, cientificamente, que quem comanda esse processo é o nosso sistema nervoso autônomo, que está associado exatamente ao nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional. Então, quando a gente acredita em algo, nós mandamos uma informação que é armazenada através dos nossos neurônios. E quando nós confiamos que isso vai acontecer, nós amplificamos esse sinal, esse sinal, o nosso sentimento é amplificado pelo nosso coração, o pensamento gera uma onda elétrica, o coração gera uma onda magnética, e esse sinal é amplificado. É como se a gente se transformasse em uma antena parabólica, onde nós mandamos um sinal preciso, na frequência correta. Então, você confia tanto e sente que isso é possível, que isso se manifesta. Então, a fé move montanhas, como dizia Jesus, como grandes mestres de todas as tradições espirituais comprovaram. E a ciência tem inúmeros experimentos científicos que comprovam que é exatamente isso o processo da fé. Quando a pessoa não tem confiança no futuro, ou quando a pessoa vive achando que tudo vai dar errado com ela, ela está exercendo a fé, a pessoa que vive com medo, ela está com fé, mas só que ela está com a fé no sentido contrário. é a fé no negativo, é a fé na incapacidade, é a fé na impossibilidade, é a fé onde a pessoa não se sente merecedora daquilo que ela quer. Então, perceba que, de uma forma ou de outra, você está tendo fé, só que tem uma fé que é voltada para a elevação da sua autoestima, é a fé voltada para a realização daquilo que você quer. E tem a fé que é voltada para a realização daquilo que você não quer. É fé também, só que é fé em sentido contrário. Então, a grande questão, Zilda, é como você, tendo essa compreensão, você criar antídotos emocionais, voltada para superar isso aí. Então, é importante investigar as causas desse medo, dessa falta de confiança, porque às vezes é uma palavra que você, que seus pais lhe disseram, uma pessoa querida sua na sua infância, então você está no seu subconsciente. Ou você convive em ambientes muito negativos, de pessoas inseguras, pessoas que estão sempre nessa conversa negativa, pessoas que vivem na frente da televisão, ouvindo notícias negativas, só olhando para as negatividades, pessoas que têm dificuldade de elogiar, veja se você tem essa dificuldade também, porque a dificuldade de elogiar é porque você, tudo que você vê, mesmo vendo uma pessoa fazendo uma coisa boa, você fica procurando alguma coisa para julgar, ou seja, para ver o lado negativo das coisas. Então, é muito comum também isso aí, as pessoas não percebem, é que tudo que elas julgam, se volta contra elas mesmas. Então, a pessoa muito crítica do mundo interior, do mundo exterior, crítica das pessoas que estão sempre olhando para as coisas negativas, elas tendem também a ter um crítico interior muito duro, muito ferrenho. Então, mesmo quando ela está pensando positivo, mas aquele crítico diz, olha, isso é complicado, isso não é bem para você, você não tem idade, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher, ou seja, você arruma algum diálogo interno, conflitante com aquilo que você quer. E aí, a ciência mostra que quem decide na hora de manifestar a realidade é o sentimento, ou seja, aquilo que você é de fato. Não adianta ter pensamento positivo se você não acredita, então você precisa aprender a fazer caminhos alternativos. A minha esposa, por exemplo, a Jeanne, trabalha com uma técnica chamada Theta Healing, que é uma técnica que ajuda as pessoas a se desvencilhar dessas programações. Se você tiver interesse em uma consulta, entre em contato conosco, que a gente passa o telefone dela, pode ser feito, inclusive, por Skype. Então, tem hoje inúmeras técnicas que acessam essa matriz. Eu estou viajando pelo Brasil com um curso de aprofundamento, de imersão chamado Coaching Quântico. Estou passando por várias capitais. Nesse curso também eu ensino como você se desvencilhar dessas programações, que geram, na verdade, uma escravidão à negatividade. Então, as pessoas muitas vezes são escravas da negatividade. Elas vivem, elas acordam atirando no pé, pensando em coisas negativas. Elas aceleram o cérebro, entram no ambiente do estresse. Elas ficam completamente desgovernadas e aprisionadas na negatividade. Elas estão tendo fé, mas estão tendo fé naquilo que não acreditam. Elas se conectam àquilo que elas não acreditam, ao invés de se conectar naquilo que elas acreditam. Então, todo esse trabalho que a gente faz, e que eu aprofundo, tanto no meu curso online, no Salto Quântico, como também no curso Coaching Quântico Presencial, eu ensino através de técnicas como você pode se libertar de sair. É um treino, é algo que você precisa aprender a construir um roteiro, é onde você precisa assumir a responsabilidade para a sua vida, para que você possa desconstruir esse diálogo mentiroso, que tira você o seu poder, bota a sua estima lá para baixo e faz com que você viva aprisionada a partir das experiências negativas que você processou no passado. Então, fica aí a dica, procure alinhar o seu pensamento com o seu sentimento e procure descobrir as causas de por que você está com tanta falta de confiança, porque é exatamente aí, é criar uma nova programação para que o seu cérebro seja treinado e o seu corpo seja treinado emocionalmente naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Se você gostou, lembre de deixar a sua curtida, assine o nosso canal, compartilhe esse conteúdo e quem sabe nos encontramos aí ao vivo aí no Coach Quântico, dá uma olhada na programação, é um curso extraordinário, dois dias e meio de imersão e quem sabe a gente pode se encontrar frente a frente e eu possa explicar pessoalmente através de técnicas como você pode superar isso de uma vez por todas na sua vida. Um grande abraço e aguardo você na próxima TV Saúde Quanto. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra inscrever. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico.